Olha só, acabei de encontrar essa leopardo no chão O quê? Você achou uma leopardo do nada? Sim, por acaso ela é sua? Sim, é minha, eu perdi uma leopardo esses dias, ainda bem que você achou, pode passar ela pra cá Ah, não é nada, seu mentiroso Mentiroso? Eu? Você é muito azarado pra ter ganhado uma leopardo, eu vou comer ela agora Não, calma aí Para de insistir, cara, eu não vou te dar ela Você não viu as últimas notícias do Bloxfruits? Mas que notícia? A leopardo tá bugada, todos os jogadores que comem ela estão tendo suas contas banidas Ufa, ainda bem que eu não comi Pois é, acho melhor você jogar essa fruta fora, né? É melhor mesmo, eu vou jogar ela no mar pra ninguém pegar e acabar sendo banido depois de comer ela Me dá ela aqui, eu jogo fora pra você Tá bom, pode pegar Hahaha, era tudo mentira, seu bobão Obrigado pela leopardo grátis